Parou de filmar esses negócios, duas horas da manhã com esse negócio de terapia. Esse negócio de terapia começou lá em Viena, a gente ia em Viena lá de boa, brincando e tal, aí o brecho foi e não sabia me chamar de tapia. Tapia. Aí disse, aí, terapia. Aí eu disse, terapia é uma porra, bicho. Aí começou, ele viu que eu fui pegando o ar e ficou me chamando, abusando, abusando e foi uma noite toda esse homem me abusando. Mas tu pegou corda mesmo? Peguei. Por que a gente se pega a corda mesmo? Peguei que eu já vou mudando de nome umas três vezes, macho. Ah, é? Minha coisa, era Stencroft, depois o Brodinho. Aí foi pro tapia e chega aqui, aí lá vem o brecho com... O teu Instagram ainda tá o Brodinho, né? Tá o Brodinho, porque o Brodinho é a forma como eu chamo os companheiros, né? Brodinho que é aquele carinhoso, né? E geralmente o caba, quando é meio ruim de decorar nome, o caba inventa um nome pra chamar todo mundo igual. É, que aí fica mais fácil. Onde eu chego é Brodinho, Brodinho, né? Tem gente que chama Major. Aí Brodinho ficou minha marca. Massa. No céu, não tinha uma. Agora aquele pobreito é... O tal do pobreito é muito feliz. Aí ele pega, bota esse apelido nesse danado, esse danado pega... Aí pronto, foi a noite todinha lá no Vianó. Foi a noite todinha, macho. Parou de filmar esses negócios. Duas horas da manhã com esse negócio de terapia. Aí eu abro o TikTok no outro dia, que a gente tá botando pra atorar no TikTok, né? Aí tem um lá. Eu tava sem entender nada, os caba. Olha o terapia aí, olha o terapia aí. Os caba já tava no TikTok do outro lado. Perto do outro lado. do Estado, né? Porque o Instagram é de um lado. O TikTok é do outro. Digamos que o TikTok é o Ceará e o Instagram é o Pernambuco ali. Eu já tava do outro lado, conversando lá. Meu direct travou, pô. É mesmo? Em 24 horas, quase 30 mil pessoas. Quase todo mundo entrando e colocando. É, porque ele botou lá. Chama ele de terapia, que ele não gosta não. Cheguei aqui agora e... Seu nome é terapia. Esse espírito de quinta série, macho. Os caba, ei, terapia! Os caba gostam, né? Aí perreendo. Mas eu tô andando aqui em Fortaleza, terapia. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você pra assistir o episódio completo, clicando aqui em cima. Aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima. E segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu!